Lutamos com armas de fé E nada irá resistir Enquanto adoramos Em meio às tribulações O nosso Deus é vencedor Nós o adoramos Vitorioso és Na tempestade está Teu nome infalível é Os reinos em vão Teu trono acima está Teu nome imutável é O inferno não prevaleceu E nada irá impedir Eu Te adorarei Muralhas vão estremecer Cabeias irão se romper Enquanto adoramos Vitorioso és Na tempestade está Teu nome infalível é Os reinos vem e vão Teu trono acima está Teu nome imutável é Como um trovão Impetuoso Poderoso és Grandioso és Grandioso és Que vem aos céus Nós proclamamos Poderoso és Grandioso és Que vem aos céus Nós proclamamos Poderoso és Poderoso és Vitorioso és Vitorioso és Na tempestade estás Teu nome infalível és Os reinos vem e vão Teu trono acima está Teu nome imutável é Teu nome imutável és Teu nome imutável é Legenda Adriana Zanotto